Ei, não pula esse vídeo, não! Se você tem aula amanhã de núcleo celular, deixa que o tio Keke te explica. Se você tá aí de madrugada ou falta pouco tempo pra tua prova, presta atenção no que eu vou falar. Você pode até voltar o vídeo, eu vou fazer bem rapidinho aqui, o objetivo é ser um resumo, mas presta atenção, galera, porque tudo que eu vou falar, geralmente, cai em prova, e se cair na tua prova, volta aqui depois pra agradecer. Já vou sair da frente pra quem quiser parar o vídeo e bater aquele velho print maroto do quadro. Então, bora começar. Os seres que possuem núcleo verdadeiro, eles são chamados de eucariontes. Eu é verdadeiro, verdadeira carioteca, a gente já vai ver, tá? E os seres que não possuem núcleo verdadeiro, aqueles que têm um DNA disperso no citoplasma, eles são chamados de procariontes. Exemplo, as bactérias. Os eucariontes, o nome é eucariontes, porque ele tem essa estrutura aqui que delimita o DNA, que guarda o DNA. Qual é o nome dela, Kennedy? Ela já foi chamada de carioteca, por isso que eucariontes. Em prova, hoje, tá caindo membrana nuclear ou envelope nuclear. Uma coisa que você tem que saber, galera, que esse envelope nuclear, ele é muito parecido com a membrana plasmática ou membrana celular. Ou seja, ele é lipoproteico. Outra coisa que pode cair em prova. Tá vendo essa bolinha aqui? Ela é chamada de nucleolo. Qual é o nome dela? Nucleolo. O nucleolo, ela forma o RNA ribossômico. Serve pra quê, Kennedy? Pra formar o ribossomo. Se o teu professor lhe mostrar duas células, uma com nucleolo grandão e outra com nucleolo pequeno, a que tem um nucleolo maior é aquela que tem mais ribossomo. Ou seja, aquela que pode produzir mais proteínas. Marca lá. O nucleolo maior é aquela que sintetiza, produz mais proteína. O que é isso aqui, Kennedy? Isso é o DNA. Mas olha que interessante. O DNA, ele pode estar aqui na tua prova na forma todo enroladinho. A gente chama de condensado, espiralizado. Condensado, espiralizado, enrolado, tá? Ou não. Um pouco mais disperso aqui. O que tá todo enroladinho, ele é chamado de heterocromatina. Hétero. E o que não tá todo enroladinho é chamado de eucromatina. É como se fosse a cromatina verdadeira, tá? Tudo é cromatina. Porém, a eucromatina, a gente diz que é a parte ativa do DNA. É aquela parte onde os genes, cor dos olhos, cor da tua pele, eles estão ativos. E a heterocromatina é a parte inativa do teu DNA. É aquela parte que o DNA, ele não tá funcionando de certa forma, tá, galera? Outra coisinha. O envelope nuclear, ele tem poros. Agora, cuidado que eu já vi algumas provas. Por esse poro, pode sair muitas substâncias. Porém, não sai o RNA. O RNA, ele pode sair daqui do núcleo, lembra que tem um DNA, produz o RNA, mas não sai pelo poro. Por quê? Porque o RNA é uma molécula grande. Geralmente, ele sai pela membrana, através de algumas proteínas, mas não pelos poros, tá? Outra coisinha que pode cair. Cara, o que é cromossomo? Ah, eu vejo o cromossomo como um pauzinho, ou como na forma de xizinho, Kennedy. É verdade? É. O cromossomo é DNA, galera. Mas olha como funciona. Olha como o professor pode jogar em prova. O DNA, ele é uma dupla fita, e ele começa a se enrolar. O professor pode usar esse termo, espiralizar, começa a se condensar, e quando ele começa a se condensar, ele começa a enrolar em proteínas. Qual é o nome dessas proteínas? Elas são chamadas de histonas. Qual é o nome delas? Histonas. Proteína que enrola o DNA é chamada de histona. E essas histonas, galera, elas vão começar a enrolar, enrolar, enrolar. Até formar a cromatina. Lembrando que a cromatina tem a eucromatina e a heterocromatina. Bora começar a enrolar mais? Quando a gente enrola, 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 aí que vira o cromossomo. Geralmente, o cromossomo, que é o DNA todo enrolado, ele aparece na divisão celular, que vocês vão estudar mitose, meiose, lá pra frente, tá? Mas cuidado, uma coisa. Quando o cromossomo, ele tá na forma de um bastãozinho, ele pode tá na forma de um bastãozinho ou xizinho? Quando tá na forma de um bastãozinho, a gente diz que é um cromossomo e só tem uma molécula de DNA. Porém, às vezes pode aparecer o cromossomo com os dois bastãozinhos, como eu desenhei aqui, na forma de xizinho. Você diz que esse cromossomo, ele tem duas moléculas de DNA, tá? E outra coisinha. Cada pedacinho, se tiver na forma de xizinho, a gente dá o nome de cromate de irmã. Qual é o nome? Cromate de irmã, tá, galera? Outra coisinha que o teu professor, ele pode te mostrar também. O ser humano, ele é dito 2N igual a 46. Que que é isso, Kennedy? Esse 2N quer dizer que a gente é diploide. Quer dizer diploide. Diploide quer dizer que você recebe metade do teu pai e metade da tua mãe. Então, se a gente fosse exemplo, aploide que é N, aploide é N, a gente vai receber só de um dos dois, ou do pai ou só da mãe. Como a gente é diploide, a gente recebe de dois indivíduos, tá, galera? Vou dar um exemplo. A banana, ela é triploide. Olha que viagem. Ela tem três genomas separados. Genoma é a quantidade total do DNA, tá? A gente diz que é 2N igual a 46. O que quer dizer isso? Quer dizer que 23 vieram do teu pai e 23 vieram da tua mãe, tá? 46 cromossomos. Só que olha a viagem. A gente pode dividir os cromossomos, presta atenção, em cromossomos sexuais, a gente tem dois. Meninas e cromossomos autossomos. Kennedy, o que é autossomo? É todo aquele que não é sexual. O sexual, os dois que a gente tem, depende. Se você do outro lado que tá me assistindo é um menino, você é XY. XY. Se você é uma menina, você é XX. Uma coisa que é engraçada, galera. As meninas que são XX, elas não têm 2X. Porém, a gente diz... Presta atenção no que eu vou falar. Olha que pode cair. A mulher, apesar dela ter 2X, um X dela tá ativo e outro X dela está inativo. A gente diz que um X dela tá igual a eucromatina e o outro X dela tá um pouco parecido com a eucromatina. Todo condensado. É por isso que a gente diz que, no caso da mulher, quando a gente vai olhar, principalmente em células da boca, que a gente tira da mulher pra olhar no microscópio, a gente consegue ver um X dela olhando inativo. Sabia disso? Qual é o nome dele? É chamado de cromatina sexual, o corpúsculo de bar. De novo, Kennedy, a cromatina sexual, o corpúsculo de bar, é um X inativo da mulher. Porque ela tem 2. O homem tem cromatina sexual? Não! Porque o homem é XY. O homem só tem um X e o outro é o Y. Então a gente diz que o homem não possui cromatina sexual. Vai que ele coloca em prova. Ele fala dos cromossomes e diz que é um indivíduo que tem a cromatina sexual. Seria o quê? Normalmente, se não tiver nenhuma síndrome, que a gente vai estudar futuramente síndromes, vai ser uma mulher, tá, galera? O resto é chamado de autossomo. Outra coisinha que o teu professor pode te mostrar. Olha que interessante. Pode acontecer algumas vezes dele mostrar isso aqui, que são os cromossomos organizados. E olha que interessante, galera. A gente consegue pegar os 46 cromossomos e organizar em 23 pares. Sempre vai ser um par do teu pai e da tua mãe. Um do teu pai e um da tua mãe. A gente dá um nome pra esses pares, que sempre um do pai e da mãe, um do pai e da mãe. Eles são chamados de homólogos. Repete comigo. Homólogos, tá? Chamados de homólogos. E quando a gente organiza esses cromossomos em 23 pares, a gente dá um nome pra essa organização que pode cair em prova. Ela é chamada de cariótipo. Qual o nome? Cariótipo. E pra terminar, se cair uma alga ou cair uma célula, onde o professor lhe coloca lá, cortando, e tem uma parte que tem núcleo, e uma parte que não tem núcleo, e te perguntar qual vai ser a parte que vai conseguir se regenerar, você vai dizer que é a parte nuclear. Então, galera, isso aqui foi apenas um resumo. Eu espero que você faça uma excelente prova. Vai lá, detona. Faça com calma. E eu aguardo você no próximo resumo. Beijão pra vocês. Se você gostou dessa videoaula, não esquece de deixar sua curtida ou qualquer comentário aqui embaixo. Não esquece também de pegar esse link e mandá-la no grupo da escola. Galera, se você quer aula completa e uma plataforma bem organizada pra você estudar, basta entrar no Bill Explica. Aguardo você na próxima aula. Beijão pra você.